Secretário de Estado de Formação Profesional Emprego apoia o fundo do Grupo Autoemprego HATNULU RASINHAT. Secretário de Estado de Formação Profesional Emprego apoia o fundo do incentivo do Grupo Autoemprego HATNULU RASINHAT. Secretário de Estado de Formação Profesional Emprego. Secretário de Estado de Formação e Centro de Formação Serra Saima e Realiu, ou Serra Bairro e Didacno de Municipio, Serra Forma Grupo Autoemprego. Sociedade civil sempre com o aliança, né? Política saída, mas o governo onde o governo implementa a atua, não é, trabalha, e tem a jovem que vai levar serviço e haraí-lheur. Então, o programa ainda não é, ainda não é, o programa ainda não é, ainda não é, ainda não é, o que foi oportunidade para a jovem que vai ser. Sira cria, emprego para a jovem que vai ser. Também, sira, lhe tem oportunidade, hoje, vai ser para o funcionário público, tem oportunidade vai ser para o raií-lheur, tem oportunidade vai ser para o ONG ser. Iha fatinhanesan, empregador hortikultura se munisípio Ermera Hateten durante tenehalu atividade makanesan kudamodo brokoli tomati no saloktan. Kudamaka brokoli, tomati ceri, kaliflora, o kapsikun. Ami, lori, a farmacêa compenha farmacêa para o supermercado. Ami, halau, a tinan dois mili, dois mili. Grupo HATNULURAISIN HAT, mahiwsi munisípio Sanulurasin Ida, beneficia ema atus ida walunulurasin walu, feto neng nulurasin lima, mane atus ida ruanulurasin tolu. Munisípio Hirakne composto HUSI Aileu, Ainaru, Baukau, Bobonaru, Kovalima, Dili, Ermera, Lautem, Likisa, Manatutu, no manufahi. Tipo atividade siri, nebehalau, HUSI, autogrupo, HATNULURAISIN HAT, hamutu, Sanulurasin lima, hanesan karpintaria, hortikultura, alfayati, pesca, especuaria, oficina carreta, oficina motorizada, surutais, no seltan. Alianza Nunes, Lidia Martins, Berteteli. Atu retang, informaçau, factuais, non atuais, ketahaluhan, inscreva, iha kanal, RTTeli, hanenhan, butan, notifikasian, for komentariu, no fahitutan, va media sosial, siraselek. eeeh,